Gente, olha ali, parece que o Homem-Aranha tá espionando o seu filho e a mulher Hulk Eles estão com duas motos e ele tá atrás de um ônibus da prisão Que eu acho que eles acabaram de escapar de lá Vamos ver o que tá rolando Ah, oitinha! Caraca, bebê, você tá animado, o que tem pra hoje, hein? Com certeza Olha, acabamos de sair da prisão Eu sou líder do nosso grupo E esses dois caras tem uma moto bonita Eu acho que a gente poderia... O que é isso? Não sei O que significa isso, bebê? Olha só Tipo, pegar pra gente Emprestado Bebê, muito bom, muito bom Olha, pode ver Eu vou carregar o figilo Meu Deus, gente Parece que eles acabaram de roubar as motos dos caras Eles estão indo embora Pera aí, cuidado Eles estão ralando daqui Olha isso, eles foram embora Que doideira Tá, eu acho que é meia hora Eu tenho que pegar esse caminhão aqui O Homem-Aranha tem que espionar as manobras de moto dessas Olha, eles estão ali, ó Olha só, bebê A gente precisa fazer manobras com essas motos Porque elas são muito potentes Será que você consegue? Tia Eu sou muito maléfico E eu sei fazer manobra Aqui eu vou dar uma ré bem pra cá Será que eu não bato em lugar nenhum? Opa Aqui, tia Olha a manobra que eu sei fazer Uhul Meu Deus, eles estão fazendo um monte de manobra muito ruim Tá, beleza Vamos ver o que vai rolar então Se eles vão conseguir fazer umas manobras legais nesse vídeo Tá, parece que eles chegaram aqui em uma construção E estão fazendo um monte de manobra aqui em cima Olha isso Vamos lançar um desafio Quero ver quem vai fazer as menores manobras Peraí A gente não pode estragar a moto porque ela vale muito Tudo bem Primeira manobra a gente vai ter que pular esse saco de cimento Olha só, tia, como que faz Quer ver? Quero ver, vai Uhul Ah, tia Eu vou, bebê Olha, olha o que eu vou fazer Fica vendo Caramba, o bebê não é muito ruim de manobra Ele simplesmente bateu no saco que eu tava escondido Vai, Chihook Agora vem, olha, fica vendo, fica vendo Ai Aqui Uhul Peraí, peraí Agora vai Ah, não Cuidado Ela caiu Cara, parece que a moto da mulher Hulk caiu lá embaixo O bebê aranha tá indo lá pra ajudar ela Vamos lá ver Minhas do céu, ela tá passando muito mal E cadê o bebê aranha? Tá parado ali Ele tá indo ver ela Vamos ver Ele vai socorrer a mulher Chihook Bebê Tira essa moto do meu rosto, bebê Tira a moto de rosto Mal sabe andar de moto, essa garota Tia, você tem que aprender a andar de moto Agora eu vou fazer aqui, ó Uma flexão de, 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 de respiração Gente, peraí Parece que o Homem-Aranha tá indo até lá Peraí, o que ele vai fazer? Peraí, ele vai Ele roubou a moto deles Ele tá saindo Meu Deus Ei Voltei aqui Homem-Aranha Meu Deus Homem-Aranha roubou a moto deles Ele tá saindo numa super perseguição Que loucura Vocês tão gritando Atrás do Homem-Aranha Não Voltei Que isso, Homem-Aranha Fez uma super manobra e voou Uou, ele caiu Ai, que isso Caiu o Homem-Aranha Olha só Ele caiu Eu não acredito que o Homem-Aranha Tá roubando Mas ele não é Eu não acredito que o meu papai Tá roubando Eu sabia o que eu vou fazer com ele Que isso aí O que você vai fazer? Mas espera A gente precisa Ah, ele tá roubando Ele tá roubando Ele tá roubando Ele tá roubando Meu Deus Antes que o Homem-Aranha Fazer alguma coisa O Homem-Aranha Simplesmente levantou E saiu correndo E o Homem-Aranha Atacando um monte de granada Mas parece que o Homem-Aranha Conseguiu escapar E se esconder Tia Eu gostei disso Mas pelo menos Nós temos as nossas motos Ah, é verdade A gente conseguiu recuperar Olha só O seu pai tá muito danadinho Por que ele tá fazendo essas coisas? Eu não sei O papai que deu uma de herói Comigo não, rapaz Eu só tô bravo Ai, ai Tô mandando um sol Na minha moto, tia Cara, parece Cara, parece Cara, parece Que esses dois vieram Pra praia descansar E a moto deles Tá dando sopa Será que eles vão fazer Algumas manobras por aqui? Tia Você vai pegar uma marraquinha Ou vai fazer manobra? Eu acho que Eu não sei O que você acha Acho que eu vou tomar uma marraquinha Eu tô muito bravo Não, marraquinha não, tia Vamos fazer manobra Ai, que fome, então Vamos, então Yeah Olha só uma rampa aqui Olha aqui Yeah Boa, bebê Peraí Por um momento Um instante Parece que eu vi meu papai Ah, você também brinca com isso Ah, não é Olha um barco Eu vou ver o que tem nesse barco Eu sou burro Ei, peraí Eu vou com você Legal, é a melhor chance Do Homem-Aranha roubar as motos Espera, ele já tá indo Ele tá indo devagarinho Abaixado Olha isso O Homem-Aranha tá indo roubar a moto Escondido E, peraí, ele vai tacar uma bomba na outra E vai roubar essa Meu Deus Que altura Nossa, ele é muito boa Ele estudou as duas motos E ele tá saindo correndo agora Desses dois Pega ele, bebê Pega Pega E volta aqui, bebê Eu vou pegar ele com meu tal Corre Ele se tinha um bomba aqui Cara, depois de todo aquele fuzul Parece que eles compraram motos novas Olha só Eu quero a vermelha E a laranja também Hum, vermelha Fica demais E aí, bebê aranha E aí, mulher Hulk Agora eu resolvi começar a falar Vamos fazer manobra todo mundo junto agora Papai, viva o amor, né? Eu vou na minha garupa Tô com saudade Vai na minha garupa, filho Uhul Olha isso Mulher Hulk Me acompanha aqui Eu consigo Oi, filho Oi, filho Fala A mulher Hulk na cadeia Ela é mó gatinha Se eu podia dar um jeito de beijar ela, papai Será que dá certo, filho? Ela é muito gata mesmo Será que eu conseguiria namorar com ela pra sempre? Ela é solteira Ela é solteira Vamos voltar até a concessionária Papai quer ver se ele tem mais chance com a mulher Hulk Sim, papai Eu acho que tem Eu descolo pra você Ela adora uma moto Desenrola lá pra mim, então Fica dela Mulher Hulk Tô aqui na concessionária Ai, a gente veio aqui Ai, eu fui muito longe Eu não consigo fazer manobra E aí, bebê Tá de bobeirinha? Por aí? Tá de bobeirinha? Cadê o bebê? Não, não, não Deixa eu deixar os tubinhos Eu vou cuidar da moto É, bebê Tô falando contigo, meu amor Ah, você falou bebê? Mas o outro tá te chamando de... Ele tá te chamando de... E aí? Quer me dar um beijo? Um beijo? Um homem-aranha, um ladrão de moto Nunca sai daqui Não tá de moto Meu pai Droga, eu sou um fracassado, filho Eu não consigo ganhar um beijo da mulher Hulk Que é a minha cruz suprema pra sempre Filho, eu não tô acreditando Não fica assim, não fica assim Não fica assim Ai, você é maravilhoso Que isso? Ela atropelou o meu filho Ai, filho, que droga Eu vou ter que te levar pro hospital Mas ainda bem que a gente tá no jogo de videogame Tem nada a ver com vida real Sim, eu posso bater o que eu quiser Que não vai dar nada Mas, gente Deixa o seu joinha Se inscreve Até a próxima aventura do seu amigo Spider-Man Ah, não, mulher Hulk Me deu o teu atropelamento Valeu, gente Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco E agora bora voltar pra esse vídeo